Olá, eu sou Ana Carolina, educadora de circo da Fábrica de Cultura de Sapopemba e hoje a gente vai fazer alguns exercícios para melhorar o nosso esquadro afastado, ok? Você que quer subir aí na parada de mão na força, já gosta dessas coisas de força assim, a gente vai praticar um pouquinho hoje alguns exercícios, ok? Lembra de sempre fazer um aquecimento antes, já tem vários vídeos de aquecimento no canal, não só dos educadores de circo, também de capoeira, dança, então tem uma variedade de aquecimentos aí que a gente fazer. Faz uns polichinelos, corridinha no lugar, polissapato e depois vem treinar a técnica, tá bom? Nessa ordem. A gente vai começar lá com pernas afastadas, né? Esquadro afastado. E é importante que a gente esteja sentando com a nossa coluna bem retinha. Então, se minha coluna estiver curvada, vai ser um pouco mais difícil de eu fazer o esquadro, tá bom? Então, é importante eu também treinar alongamento, né? Às vezes a gente gosta de treinar prancha, a figura de força, mas não esqueça os exercícios de alongamento, porque uma coisa vai complementar a outra. Esquadro é algo que envolve bastante força, mas a gente também não esquece o alongamento, uma coisa complementa a outra. Então, bora alongar, tá? Também não esqueça os exercícios de alongamento, que já tem bastante aí no canal. Então, a gente senta lá com a coluna reta. A gente vai fazer o exercício de força primeiro. Coloca uma mão, depois a outra, a perna no meio, né? A gente vai tentar tirar a nossa perna do chão e voltar, tá bom? Vamos fazer oito vezes. Então, segura lá, tenta não jogar muito o tronco para trás, tá bom? Tenta ficar mais retinho possível, tá bom? Foi lá, subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxou. Às vezes dá uma caibrasinha nesses exercícios. Então, se começar a doer, fecha a perna, faz uma massagem. Ok? E a gente vai segurar oito lá em cima, tá bom? Então, subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desceu, relaxou. Faz a massagem onde estiver doendo. E foi lá para a outra perna. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segura oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Relaxou. Falei oito repetições, mas você vai escutar o seu corpo. Talvez oito seja muito pesado. Então, faz cinco, faz quatro. E aí, você grava aí quantas repetições você conseguir fazer. No próximo treino, você tenta fazer uma a mais. Sempre uma a mais. Vai ser o seu treino, tá bom? Eu passo uma média aqui, mas aí o seu corpo que vai dizer se é muito ou se é pouco. Ok? Não fica também onde está fácil, confortável. Vai um pouquinho a mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos tentar com as duas pernas juntas. Elevar. A gente vai colocar as mãos lá no meio. Tenta não jogar muito o peito para trás. Tá bom? Vai subir as duas juntas, mesmo que seja curtinho. Tá bom? Tenta levantar o máximo que der. Então, subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Segura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, achou? Faz lá uma massagem, a gente vai doendo. Agora, a gente vai fazer um rolamento para trás. A gente não vai fazer um rolamento completo, na verdade. A gente vai fazer que nem aquela bolinha que a gente faz quando está prendendo o rolamento. A gente vai tentar tirar o nosso bumbum do chão. A gente vai fazer, rolar para trás, uma bolinha. E, quando voltar, vai afastar as pernas e tentar tirar o bumbum do chão. Então, rolar para trás. Afasta as pernas. Tira o bumbum do chão. Tá? Não precisa tirar o pé nesse momento. Vamos tentar só tirar o bumbum do chão. Então, faço um movimento lá para trás. Só bumbum. Pé no chão, tira bumbum. Tá? Vamos fazer aí umas cinco vezes. Repitam aí. E tenta segurar lá em cima o máximo que der, tá bom? Agora, a gente vai tentar tirar os pés do chão. Então, a gente vai chegar lá do rolamento, né? E já vai pensar em tirar o bumbum logo em seguida. Então, quando eu voltar, não coloca o pé no chão. Já deixa o pé lá em cima. Não relaxa. E sobe o bumbum. Vou tentar fazer o mais lento possível. Conei. Conei. E ficou lá o máximo que der. Tá bom? Conei. Tira o pé. Tira o bumbum. Mais uma. Um pouquinho mais rápido. Aí, relaxou. Outra dica também, se quiser tentar parar os quadros, né? Pode fazer esse exercício da bolinha. Posso tentar fazer parado também. Tem várias formas de eu tentar sair do chão. Há quem prefira tirar primeiro os pés, sustentar e depois tirar o bumbum. Ou tentar os dois ao mesmo tempo, né? Você vai experimentando aí as melhores formas e descobrir qual é o melhor de se fazer. Eu prefiro essa de tirar os pés, sustentar e depois tirar o bumbum. Ok? Então, esse foi aí alguns exercícios para melhorar o esquadro. Não esquece de treinar alongamento afastado. Não precisa ter uma super abertura para fazer esse exercício. Mas um pouquinho de alongamento é bom, né? Pelo menos para a gente sentar assim, retinho na hora de fazer. Já é o suficiente. Treinar outras coisas também. Canoinha, abdômen. Todas essas coisas, elas vão se complementar. Quando você for fazer esquadro e outras coisas também. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário, fala com a gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.